e fala pessoal beleza técnico paulo aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar dessa placa mãe aqui da asus deixa eu tentar pegar o nome dela aqui para vocês verem asus p5vd-2-mx p5vd-2-mx eu vou falar um pouquinho dessa placa para tirar sua dúvida aí para ver se compensa comprar ou não tá é uma placa mãe de socket 775 esse é um ponto positivo porque vários processadores aí pente ou celeron dual-core é funciona não usa um socket 775 tá então você tem uma gama de processadores aí mais antigos que são dual-core que dá para usar ainda em tarefas domésticas básicas é até para montar um computador mais assim caseiro então você tem vários processadores que encaixam em pente ou céreo então só quer dizer assim com o sofá muito conhecido né tem bastante compatibilidade de processadores esses processadores que de alguns anos atrás né céreo antes dessa dessa família de do i3 25 céreo um pente então só quer um ponto positivo 775 um ponto negativo é que você tem aqui memória do tipo ddr2 são memórias é assim que uma velocidade mais baixa bem mais baixa que as ddr3 beleza essa placa mãe não suporta dual-channel você tem aí uma perca aí também e você consegue apenas 4gb de ram no total então isso é um ponto positivo colocar o windows 10 aqui por exemplo já fica um pouco inviável porque tá no limite 4gb de ram entendeu então sistema mais pesado não indicaria indicaria essa essa placa para você rodar o linux windows 7 um sistema mais leve tá por causa da memória tá na memória aí ddr2 e se encaixa aqui perfeitamente funciona perfeitamente beleza é tem aqui um ponto positivo tem o pc express tá aqui para você colocar sua plaquinha de vídeo você tem dois PC para você colocar aqui uma placa de som uma placa de rede um PC um mini PC e aqui também express para você colocar aí um adaptador wi-fi tá então aqui é padrãozinho então só que é um pontinho positivo tem apenas aí dois satas isso aqui se eu não me engano salta dois tá então tipo para ssd não é muito interessante mas para hd não faz muita diferença não faz diferença tá hd não vai alcançar o máximo do sata 2 mas o ssd pode já encontrar um tipo de gargalo aí necessário beleza então essa placa mãe ponto negativo que não não é viável usar ela com ssd beleza é um ponto negativo também que ela tem muitas aqueles capacitores antigos ainda tá eletrolíticos antigos tem alguns capacitores capacitores sólidos ali ó perto do processadores é um ponto positivo processador em si tá um pouco mais protegido só que tem muitos processadores ainda mais antigo que dá mais que dá muito problema tá dá uma placa mãe aí que pode te deixar na mão a qualquer momento por ser uma antiga não se fabrica mais você vai comprar ela de segunda mão e já tem esses por aí já vai ter um tempo rodado já vai ter esses esses capacitores antigão uma placa mãe que pode te deixar na mão por isso que você tem que comprar ela baratinha tá até uns 200 reais no máximo beleza vamos lá contando que eu tô fazendo um vídeo né eu tô fazendo um vídeo hoje dia 11 do 12 de 2020 tá passado aí mais dois anos esse vídeo mais um ano aí você tem que aí não vai ser viável mesmo tá então vamos lá as conexões atrás dela tem as conexões ps2 de teclado o mouse tem a um ponto legal pessoal porque às vezes você tem uma impressora que usa essa conexão antiga aqui lpt um então ela tem essa conexão então pode ser que para você seja útil ela tem entrada a vigiar ela tem um chip de vídeo integrado aqui eu já vou comentar a respeito tem quatro portas usb aqui beleza entrada de rede som áudio microfone beleza e o que mais que eu tenho para falar dessa placa aqui só que já falei processador mostrei as conexões né vai e um ponto positivo nessa nessa placa aqui pessoal que você pode colocar processadores que não tem vídeo que não tem vídeo integrado que é o caso desse processador aqui tá esse em penchon celeron esse aqui tem um celeron b ele não tem vídeo integrado mas a placa-mãe tem tá vendo então ela tem um chip de vídeo integrado é fraquinho mas tem então você pode usar processadores de que não tem vídeo integrado porque a placa-mãe já tem um vidinho integrado aí para fazer para colocar jogar o vídeo aí para você na tela beleza então esse é um pontinho positivo então por isso que eu te falei dá para usar muitos processadores nessa placa então esse é um ponto positivo dela ponto negativo é uma placa de baixo desempenho uma placa antiga uma placa que pode te deixar na mão a qualquer momento ddr2 memória de baixa freqüência de baixa velocidade sata 2 é que mais capacitores antiguinhos então assim se for para pegar essa essa placa que você pega bem baratinha para montar um computadorzinho ali para para caseiro entrar na internet pacote office beleza tarefas triviais do dia a dia lá você sai internet é dele é sites redes sociais até para você apostar nessa placa mas não paga muito caro não não invista não vou colocar ssd vou colocar a placa de vídeo não porque vai dar gargalo essa placa não aguenta tá então é só para usar o básico mesmo nela tá então se na minha opinião não compensa comprar porque você encontra placas melhores mas barata melhores e baratas tá que já tem ddr3 já é mais veloz enfim só compensa se você pagar muito barato e tiver compensando para você se quer montar um pc bem básico e a pessoa tá te vendendo essa plaquinha baratinha e aí compensa entendeu beleza então acho que eu já falei tudo que tenho que falar né e para finalizar tem muita gente que fala assim né a paulo qual é o chipset eu não sei se isso é muito relevante mas eu vou mostrar aqui o pessoal que gosta de saber mais detalhes ó esse é o chipset da placa eu tenta focar aqui ó a beleza é para a galera que pergunta aí sobre o chipset dela beleza então é isso aí pessoal acho que eu já falei tudo que tinha que falar um forte abraço falou oi